Olá, boa noite. Estamos de volta com o Governo Agora. Entrou em vigor a extinção da multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em casos de demissões sem justa causa. Saiba mais na reportagem de Cleide Lopes. Esse empresário do ramo da alimentação está no mercado há mais de 30 anos. Atualmente, ele tem 16 funcionários. O quadro de pessoal da sua empresa é estável. A maioria dos empregados está com ele desde a fundação do restaurante. Mesmo assim, recebeu com bons olhos o fim da multa adicional de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa. É um bom benefício, porque ele gera mais segurança na contratação, inclusive flexibilização na demissão, mais segurança para o funcionário e acredito que também teria reflexo na abertura de postos de trabalho. Hoje as empresas pagam 50% de multa nas demissões sem justa causa. Desse total, 40% ficam com o trabalhador. Esse dinheiro permanece como está, mas os 10% deixam de ser depositados pelo empregador ao FGTS a título de multa. O que vai gerar uma economia de quase 6 bilhões de reais por ano aos empresários brasileiros. Essas mudanças que o governo está fazendo de desregulamentação do mercado de trabalho e de redução dos custos de demissão vão, ao final, aumentar a produtividade, aumentar o nível de riqueza do Brasil e aumentar os salários e os empregos de qualidade. A taxa de juros do cheque especial será de, no máximo, 8% ao mês a partir de 6 de janeiro. A resolução do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional foi publicada hoje no Diário Oficial. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que, atualmente, os juros são, em média, de 13% ao mês. O presidente também lembrou que foi autorizado às instituições financeiras a cobrança de tarifa mensal de até 0,25% sobre o valor do limite que exceder R$ 500. A tarifa será descontada do valor devido em juros do cheque especial. E foi autorizada a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública por seis meses nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. O grupo vai atuar em ações de combate à criminalidade organizada. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União e passa a valer a partir de 5 de janeiro. E o governo agora termina aqui. Uma boa noite para você. Nos vemos amanhã. E o governo agora termina aqui.